Bom e Bom Maravilhoso Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim Sem paz real, sem gozo na aflição Achei o segredo, é Cristo no coração O amor sem Deus tão passageiro é Mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá Morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção Satisfação é não perdendo Pois meu Jesus virá bem cedo Logo em glória eu rei de pelo satisfação sem fim Se o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá Com bom e com maravilhoso é Que os irmãos vivam em união Com bom e com maravilhoso é Que os irmãos vivam em união E aí Então Obrigado.